Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1 e depois dos versículos 3 ao 4 e depois do versículo 8c ao 9. Assim diz o Senhor, quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Salmo responsorial retirado do livro do profeta Isaías, capítulo 12. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria, bebereis do manancial manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio Deus santo de Israel. Com alegria, bebereis do manancial da salvação. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo dos Efésios, capítulo 3. Dos versículos, 8 ao 12 e depois dos versículos, 14 ao 19. Irmãos, eu que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o designio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos pela fé nele a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. É por isso que dobra os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, ser desrobustecidos por seu espírito quanto ao homem interior. Que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações e que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 19, dos versículos 31 ao 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe de lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Meditando a Palavra de Deus A solenidade do Sagrado Coração de Jesus decorre do mistério celebrado na sexta-feira da Paixão do Senhor. No alto da cruz, o coração transpassado pela lança se abre para derramar bênçãos e graças sobre todas as pessoas. Do mesmo modo que a primeira mulher nasceu do lado de Adão, a igreja, Nova Eva, nasce do lado aberto de Cristo. O sangue e a água jorrado simbolizam, respectivamente, o sacrifício de Cristo e a presença transformadora do Espírito, e são para nós, sacramentos da salvação. A leitura de José nos ajuda a rezar este mistério que celebramos ao trazer o amor de Deus, que ama e cuida de Israel. Mesmo em um cenário de infidelidade, Deus continua a amar, proteger e guiar a Israel. Do mesmo modo ele age conosco. Nesta liturgia, a cruz e a morte de Jesus não são motivos de escândalo, mas, pelo contrário, são razões de dar nossa esperança e de nossa salvação. Por isso, não nos cansemos de pedir ao Senhor que Ele faça nosso coração semelhante ao dEle. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo, ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendimento do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje, me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.